Oi pessoal, eu sou a Andresa Reis e esse é o canal Tudo Pela Fama, que você encontra todos os babados, tretas, de forma rápida, prática. Vou compartilhar com vocês tudo o que está acontecendo na internet com os famosos. Corre aqui para o canal que aqui você encontra tudo atualizado, de forma prática, rápida e em tempo real. É isso aí minha gente, o ex-BBB Arto Piccoli de Conduru confirmou viagem para o próximo mês e já já vou contar todos os detalhes para você. Mas antes eu preciso te perguntar, já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, se inscreve, ative o sininho para receber as notificações de vídeo novo. Todos os dias temos vídeo novo no canal, deixa aí o seu like. Que é super importante para mim, eu fico muito feliz com cada like que eu recebo. E aproveitando, compartilha bastante aí com amigos para eles ficarem sabendo de todos os babados, tretas. Lembrando que vamos ter a cobertura completa aqui do BBB 22, já está aí próximo, né? E eu já estou aqui deixando garantido para vocês saberem onde vão encontrar o melhor conteúdo do BBB 22. E agora eu vou contar todas as novidades para você, né? O Arthur aí confirmou que próximo mês tem viagem. Pois é, já vou contar todos os detalhes. Mas antes para lembrar, saiu aqui um vídeo sobre a matéria que o Arthur Piccoli gravou e foi ao ar ontem. Para quem não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards de informações aqui acima para vocês ficarem sabendo. Foi uma entrevista muito boa, vale a pena assistir. É muito desabafo, né? Da parte dele. É muitos detalhes que ele contou nessa entrevista. Então, corra lá e vai assistir se não assistiu ainda. Bom, vamos falar agora, né? Aqui dessa viagem. O Arthur postou aí umas caixinhas de perguntas lá no Instagram. Acontece, minha gente, que era para eu ter trazido essas caixinhas aqui de perguntas passadas aqui para vocês. Mas minha ferramenta de trabalho hoje decidiu me deixar na mão. Então, não teve como eu trazer aqui para vocês. Mas eu vou resumir para você. Acontece que perguntaram se ele ia para a Fortaleza, se tinha chance dele ir para a Fortaleza. E ele disse que mês que vem vai estar lá em Fortaleza. Então, acontece que sim. Provavelmente é para a festa da GK, né? A farofa da GK, que é 5, 6 e 7. Se eu não me engano, que é essas datas aí no início de dezembro, isso mesmo. Que vai ter aí a farofa da GK em Fortaleza, no Marina Park. Então, já estão sabendo, né? O Arthur já está com data marcada aí para a viagem. Inclusive, ele postou um Twitter hoje. Perguntando como se comprava um presente aí para milionário. Porque ele só tinha o costume de comprar pinga para levar para os aniversários dos amigos. E deixava ainda nada e pendura lá na bodega. Resumindo, é para a festa da GK, tá, minha gente? E outras perguntas também. Foi se ele ficaria com fã. Ele disse que ficaria sim, que não via problema nenhum. Acontece que ele tem fãs há pouco tempo. E está começando a sair agora, mas que não vê problema nenhum. E era para eu ter trazido essas caixinhas aqui. Mas amanhã eu prometo que eu trago. Assim que eu resolver aqui o probleminha, eu trago para vocês. Tem outro assunto também que ele disse que perguntaram qual a melhor música que ele gosta. E ele disse que descobriu hoje uma música do Jorge Mateus. Mas, porém, fica chato para postar. Porque tudo que ele posta, as pessoas acham que é indireta. Mas ele mostrou lá a música do Jorge Mateus. Mas ele ressaltou que se você posta uma cifra, é indireta. Se você posta uma música, é indireta. E ele disse que acha isso super chato. É uma chatice, né? Por conta disso daí. De tudo achar que é indireta. E, na verdade, música todo mundo escuta. Se todo mundo fosse escutar música, fosse indireta, né? Estava ruim. É isso que ele falou. E, por hoje é só, né? Vamos aguardar aí a confirmação dele. E, sim, vai ter Bráscoli e Virtu. Virtu, isso. Lá em Salvador. Que ele já está sabendo que Vitube e Thaís vão estar em Salvador também.